Heeeeeeeeeeeeeeei Hey Dê, sou de Vizirinha GESG, e bem vindo a mais um vídeo E hoje, gente, eu vim aqui Mostrar pra vocês como fazer um grupo sem Roblox Sem precisar usar o Roblox Primeiro de tudo você vai entrar na sua conta do Roblox Que você vai conseguir o grupo, eu já entrei A minha febrada em desenho, se vocês quiserem adicionar Em aviso pelo menos vocês vão digitar assim, import group finder em inglês britânico vocês ficam chocados né, ele já está aqui na minha tela inicial mas eu vou pesquisar, eu pesquisei errado ainda gente, meu deus será que vai dar certo? aqui, vai ser esse aqui aí vocês vão clicar nesse jogo aqui né, para encontrar grupo aqui ó, encontrar grupo vazio, mas tem que ser o que? grupo público e vazio para você conseguir se tornar dono do grupo né, você não vai comprar você só vai virar dono do grupo aberto vazio, mas tem que ser vazio e tem que ser público porque senão não vai ter como né, como você entrar para conseguir ser dono essa ai vai entrar aqui né, no jogo, é um jogo né gente, é um jogo é, eu vou me dar normal aqui, já adicionei até no meu favorito, é, eu já tentei fazer outro vídeo, mas não deu certo, eu tava sem saber como é que faz, mas eu fiz, eu já tava editando ele, mas eu vou decidir fazer esse um pouco mais rápido, é, porque eu gosto de enrolação também e isso aqui, é, e ai vocês perguntam, por que de fazer um grupo? ah não gente, vai fazer, vai fazer, atualiza, atualiza, mas não muda nada velho, ó, tá vendo aqui nessa 3 listas, por enquanto eu vou mostrar isso, tá vendo aqui nessa 3 listas aqui no canto superior, direita ou esquerda, direita ou esquerda, da minha tela, é, aqui, aqui você vai clicar aqui nessa 3 listas, e vai vir em grupos, não, ai você vai vir em grupos, não é normal, você vai encontrar vários grupos, tipo, todo grupo com dono, todo grupo com 2 milhão, ô louco, com 2 milhão, é, como é? você vai encontrar vários grupos, aqui vai ter a barra de pesquisa, o que vai acontecer nessa barra de pesquisa, você vai tentar procurar um grupo, mas você não vai encontrar um grupo vazio, vamos, vou colocar aí, grupo vazio, ó, o grupo vazio tá com 209 membros, não é vazio, então, querido, então, tipo assim, não vai dar pra mim conseguir o dono a minha roupa, as minhas roupas, entendeu, gente, porque fazer um grupo custa robux, e eu não quero ter robux, gente, quando terminar essa atualização aqui, eu volto com vocês, pronto, gente, depois que você entrar no grupo, aqui, ó, você pode, é, personalizar sua pesquisa aí no, em configurações, quando você clica aqui em encontrar, encontrar, colocar grupo, é, vai ter uma avisa aqui, é, isso levará um longo tempo pra encontrar um grupo aberto, eles são raros, você sabe, então, tipo assim, aqui, como você vai fazer isso aqui, ele vai encontrar um grupo rapidamente, mas ele vai encontrar um grupo fechado, tipo, não tem, porque se encontrar um grupo fechado, você não dá nem pra entrar, então aqui, encontrar um grupo fechado, encontrar um grupo fechado, é fácil, mas tá vendo aqui, em configurações, eu deixei marcada essa opção aqui em verde, pra encontrar um grupo, ó, conferir um grupo fechado, não, eu não quero o grupo fechado, ou seja, tá vendo, se eu clicar, é, desmarcar essa opção aqui, ele vai encontrar um grupo, ó, quer ver, rapidamente vai encontrar um grupo fechado, tipo, se eu desmarcar aquela opção, ok, bookou, será que ainda não caiu, né, aqui tem até um chat pra vocês conversar, help me, help me, vai encontrar um grupo rápido, ó, encontrou um grupo fechado rápido, agora se eu marcar essa opção aqui, ele só vai encontrar grupo aberto, e vai demorar, gente, vai demorar muito, é uma hora, duas horas, horas, três horas, procurando um grupo aberto, é pra vocês se tornarem dono, é, então, é, basta vocês, né, vocês serem destemidos pra fazer isso, enquanto isso, vocês vão fazendo o quê? Ó, tá vendo aqui, você vai em grupo, como eu já disse, e vai tentar procurar um grupo manualmente, tipo, vai, vai aqui, ó, nas páginas, tentar um grupo manualmente, um grupo aberto, vazio, um grupo público, e vai tentando, gente, isso aqui, isso aqui demora bastante tempo, é uma hora, então, junta vários amigos pra fazer isso, porque é uma hora, duas horas, não tem como, e aqui, ó, gente, vai demorar, eu vou ficar aqui, eu vou cagar, aí quando eu terminar de cagar, eu tenho que voltar antes de 20 minutos, porque se você ficar inativo por muito tempo, o Roblox te desconecta, desconecta, então, vou ficar só 20 minutos, é, 19 minutos, pra mim, pra mim, não ser desconectado, é, deixa eu ver, ah, continua fazendo, então, você pode ir mexendo aqui nas coisas, pra você não ser desconectado no Roblox, e aqui, você não mexe mais nada, é isso, encontrar grupo, vai demorar pra você encontrar um grupo, e aqui, você vai tentando, é, tentando procurar um grupo, um grupo, um grupo, aqui, um grupo, aqui, empate, grupo, ontem, aí você vai tentando procurar um grupo aqui, é, aberto, vazio, fechado, gente, eu volto, pra ver se vai ter resultado isso aqui ou não, eu volto daqui a 10 minutos, eu sei que não vai ter resultado, mas é isso, E aí das ativas eu voltei E não dei certo Passou uma hora, eu tenho uma hora Não aqui né, fazendo as coisas Cagando, comendo Comendo e cagando Não, cagando e comendo não gente Cagando e comendo e cagando Aí não deu certo gente Não encontrou o grupo aberto, vai ter que esperar mais tempo Eu não vou esperar Quem gostou dessa dica Compartilha aí Eu vou trazer como ter Roblox de graça E você vai precisar desse Sempre você vai precisar Desse endereço aqui Que tá aqui www.roblox.com.br Gloops.grup .afpx Interrogação GID Igual Aí vai digitar o número Do grupo, igual esse aqui Aqui sempre vai ter assim E vai ter o código do grupo Então é isso gente Vocês vão ter gostado Que foi horrível Que eu disse Aí tipo assim Você coloca um número Um número atrás E Caiu no grupo fechado Olha gente Dá pra tentar por aqui Eu colo Eu colo Esse endereço E coloco os números aleatórios São Seis dígitos Nesse número É São seis dígitos Aí eu posso Será? 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 25 membros? Será? Calma 25 Como assim? Ah Aqui não tem a opção De Ah gente Poxa Queria tanto Eu pensei que agora Iria acontecer Um momento Você pode tentar Assim também Colando e colocando Números aleatórios São seis dígitos Ah gente Ah não Também vai De quatro dígitos Trinta e cinco Meu Deus Que software Ah Ah O meu pedido Tá Pra entrar Meu Deus Pense Senão o vídeo Vai estar muito longo Gente Eu não encontro aqui Desculpa Pelo vídeo longo Também É isso É dicas E Tchau